Oi meus amores, voltei. Hoje a receita vai ser um pudim banho-maria. Pudim que fica muito gostoso e com bem pouquinho ingredientes, tá bom? A gravação talvez não vai ficar muito boa porque é eu mesmo que estou aprendendo a gravar, tá bom? Eu peço desculpa pra vocês se não ficar muito boa, porque eu mesmo que estou aprendendo a gravar agora meus vídeos no começo. Vamos ao ingredientes? O que nós vamos precisar para fazer o pudim vai ser uma forma, uma forma, a minha eu vou fazer essa porque eu gosto de fazer nessa. 4 ovos, uma caixinha de leite condensado, 2 copos desse aqui ó, grande, de leite, 1 colher de farinha de trigo, 1 colher de sopa, 3 colheres de coco ralado e o açúcar. Então a gente vai começar fazendo a calda. Ó meus amores, ó, vamos colocar a forna no fogo, uma, 2 de açúcar. A gente vai deixar esse açúcar ali a derreter, até fazer um, até ficar amarelinha. Cor de guaraná, sim, a gente vai deixar, tá? Não precisa ficar mexendo, enquanto você dá uma olhadinha, mas não precisa ficar mexendo, tá? Vamos deixar ela ficar dourada. Depois eu mostro pra vocês como é que ela ficou. Ó meus amorão, como tá ficando, ó. Tá vendo? A gente dá uma mexida, agora pode mexer, tá? Tá? Pra não queimar. Ó, aqui tá uma calda bem bonita, ó. Ah, Dora, mas esse pudim não vai ficar com gosto de farinha de trigo? Não! Ele não vai ficar com gosto de farinha de trigo, tá? Ele vai só ajudar ali no... cozinhar. E fica muito bom. Agora ele tá assim, eu vou colocar meia picrinha de água, mas vocês cuidam, tá? Você pode esquemar, ó. Coloca, sai de perto. Ó, pra ver a calda. Agora a gente vai deixar derreter. Fazer a nossa calda. Deixa derreter. Ó, que bonita, ó. Olha. Ó, a calda fica assim, ó. Vocês não vão deixar envelhecer muito, tá? Porque até bater o pudim, ela vai dar uma engrossada. Ó, calda pronta. Olha bem, ó. Como é que fica, ó. Agora, agora no liquidificador nós vamos colocar o leite. É dois copos, tá, gente? É dois copos de leite. Quatro ovos. Uma colher de sopa de farinha de trigo. Uma caixinha de leite condensado. E três colheres de coco ralado. Tá bom? Agora nós vamos bater. Agora, agora a gente vai dar uma batida até desmanchar tudo. Meus amores, já tá bom. Nosso pudim já tá bom. Tem gente que coloca as gotinhas de baunilha, mas eu não gosto, tá? Não coloco. Eu até tenho, mas eu não coloco. No pudim eu não coloco. Gosto é o sabor dele mesmo. Ó. A forma tá aqui. Agora a gente vai colocar o nosso pudim na forma. Coloca bem de levezinho. Ah, Dora, não vai desmanchar tudo esse açúcar aí na forma? Não. Vamos ver depois. E pronto, né? Tá. Ó. Agora é assim. Eu vou colocar ele numa forma em banho-maria. Aí eu coloco no forno. Aí eu vou colocar água aqui. Água na forma. Eu vou colocar umas gotinhas de vinagre na forma pra não ficar preta a forma. E depois de assado, vai uns 40, 50 minutos assado. Eu vou colocar um papel alumínio em cima porque eu gosto, porque eu acho que cozinha mais rápido. Mas você faz isso se você quiser. Se não precisar, se você não tiver, não coloca, tá? Eu esqueci de falar. Vocês aí já vão aquecer o forno antes de colocar ele, tá? O meu forno é elétrico, já tá em 200 graus, já bem quente, esperando ele. Aí, aqui vocês já vão colocar água quente. Até na metade da forma. Tá bom? Gente, ele cozinha bem rapidinho, bem rapidinho mesmo. Ó, coloco na metade da forma com as gotinhas de vinagre pra forma de vocês não ficar preta. E vou levar pro forno, depois eu volto pra mostrar. Bye! Olha, meus amor, já tá cozido o pudim. O meu ficou 40 minutos. Não foi preciso colocar mais água. Deu tudo certinho. Agora, eu vou despejar pra ver, tá bom? Como é que o nosso pudim ficou. Olha, olha, meus amores, o pudim como ficou. Eu já cortei uma fatia. Olha aqui a fatia. Olha. Que macio. Bem macio, muito gostoso, ó. Ó, bem macio, gente. Olha aqui, ó. Ó. Olha. muito fácil de fazer. O meu ficou 40 minutos. Não foi preciso trocar água. Tá? Então, essa foi mais uma receita que Dudô Receita está colocando no canal. Se vocês gostam, comentam se gostaram ou não. E deixa o seu joinha. Espero pra que compartilhe com sua família, com seus amigos. tá bom? Beijos a todos e até a próxima. Bye! Tchau. Tchau. Amém.